O que é a presença da população na rua? Essas análises que simplificam e que convocam os riscos de endireitamento, de infiltração, elas se esvaziam na própria dinâmica do movimento e na própria resposta que nós encontramos hoje na sociedade. Eu acho que o que aconteceu nas ruas coloca todos nós sob questão. Remexe e questiona a representação política, não só do parlamento, mas essa representação política aqui, como reafirmou e refletiu a Socorro, inclusive nos colocando um desafio de pensar qual é o nosso papel nesse processo. Na medida que nós nos instituímos como representantes dos segmentos da população, e criamos dentro e ensejamos dentro de nós mesmos um sujeito que é o controle social, talvez fosse hora de repensarmos fortemente e dar uma outra escuta para a nossa prática de conselhos e conferências de saúde. Por outro lado, a presença do povo na rua também, ela mostrou claramente, eu acho que o pessoal, o governo tem que escutar isso com toda a sensibilidade, com toda a humildade, que o crescimento, que o desenvolvimento baseado no consumo não conforma a cidadania. A presença do povo clama por cidadania, por direitos sociais. E de fato, todo esse crescimento, se ele condiciona, se ele amplia, ele também amplia o seu desejo por cidadania, por direitos, como foi já antes colocado aqui. Eu discordo que nós tenhamos que institucionalizar a participação social. Eu acho que a participação, ela tem que ampliar na radicalidade que a democracia exige. Nós já temos as nossas instâncias institucionalizadas, temos o parlamento, as instâncias democráticas eleitas pelo voto, os conselhos, as conferências e todo esse conjunto que conforme o arcabouço participativo democrático da nossa sociedade. Mas o povo, quando vai para a rua e expressa o poder político da sua presença, dos seus desejos, ganha um imperativo de força política muito maior. E nós vimos as respostas governamentais. Quando o povo pede por saúde, e nós temos que aprender a ler, ele não pediu por redução de preço de plano privado, ele não pediu por ampliação de subsídio, qualquer outra coisa. Ele pediu o direito à saúde, que é o nosso objeto, que é o nosso sentido de existência. E aqui nos convoca uma baita responsabilidade. Essa saúde que o povo pede na rua é objeto de 25 anos de negligência. E não é à toa que nós estamos aí com saúde mais 10, porque nós não podemos esquecer que em 1995 nós tínhamos destinado para a saúde, das rendas, das receitas brutas da União, nós tínhamos 11,7% e hoje temos 7,2,3%. Quer dizer, isso expressa claramente um desfinanciamento crônico, como todos nós sabemos, sem o qual não se faz o SUS que nós inventamos na Constituição de 89. Portanto, para concluir, as respostas do governo têm sido até corajosas e vigorosas, apesar que eu deixo aqui, expresso aqui, a grande falha desse processo, uma falha de método, que foi a ausência de um debate maior, que desse substância e que desse legitimidade a essas propostas. Mas as propostas do governo, elas serão pífias se a gente não tiver o financiamento, porque elas são ornamentais e acessórias fundamentais e corajosas, mas elas passam a ser ornamentais e acessórias se não tivermos o financiamento. Portanto, insistir em medidas estruturantes é fundamental. Eu acho que nosso 5 de agosto tem que ser pautado em bandeiras políticas estruturantes, para além do financiamento dos 10%, que nós toquemos de fato o coração neoliberal que impede a boa gestão e autonomia dos municípios, que é a lei da responsabilidade fiscal. Esse debate da lei da responsabilidade sanitária, o governo tem que rever, o Congresso tem que rever, porque ela não representa medidas estruturantes, avanços estruturantes na consolidação do sistema único. E fico por aqui pelo meu tempo, mas convoco esse conselho a pensar de fato nas medidas estruturais que nós temos que ouvir nas ruas e avançarmos aqui nessa negociação, nessa interlocução com o governo. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto